Podem sentar gente, começou um novo tempo e você faz parte disso, a gente já está alguns dias aí fazendo as células todas online, está sendo bem legal, quem está participando de célula aí levanta a mão, então você que não está participando de célula, presta atenção em quem levantou a mão, cola nessa pessoa para sábado que vem você está participando de uma célula também, célula ela nos ajuda a não caminharmos sozinhos, ela facilita a nossa vida e não é pouco, então se tem uma dica que eu posso dar para você hoje, faça parte de uma célula, faça parte do corpo de Cristo e você vai experimentar tudo que Deus tem preparado para você, amém? Então vamos, obrigado. Magi One Way, todo mundo sabe aqui o que significa One Way? Magi One Way, tem os bilíngues, poliglotas, único caminho, Magi One Way, marcando a geração, Magi e One Way, único caminho. Por que único caminho? Porque só existe um caminho, só existe um caminho que nos leva a Deus, que é? Vou perguntar de novo, vou dar oportunidade para vocês, tem um caminho que leva a Deus, e o nome é? Ah, vocês estão aqui, é isso aí, é Jesus, Jesus, o nome mais poderoso da terra, é Jesus. E por que que a gente escolheu esse nome? Por que que esse nome fez sentido para nós? Deus, toda vez que você for fazer qualquer coisa na sua vida, você pede uma palavra para Deus, ande sempre em cima de uma palavra, não faça as coisas porque você acha legal, simplesmente porque você tem uma palavra para tomar uma decisão. Pedro, quando ele andou sobre o mar, ele andou sobre a palavra de Jesus, Jesus falou para ele e até ele, e aí sim ele caminhou até Jesus, ele caminhou em cima da palavra de Jesus. Então, a gente tem uma palavra que está em João 16, 4. Diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, pensa bem, Jesus é o caminho. Muitas vezes você já se olhou e falou, agora acabou, não tenho mais saída. Olha por alguns anos atrás e pensa, agora já foi, agora chegou no meu limite, eu não tenho mais para onde ir. E se você está aqui hoje, é porque Jesus preparou um caminho para você até aqui. Então, quantas vezes a gente já trilhou caminhos que nem existiam e Jesus preparou para nós. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente não está atento aos caminhos de Jesus. A gente não quer aquele caminho, né? A gente muitas vezes quer fazer o nosso próprio caminho. E aí eu queria pedir a ajuda do pessoal da projeção. O nosso pastor Danilo Sazo postou nas redes sociais dele um vídeo que mexeu muito comigo. É um vídeo meio muito profético. Fala sobre distração. Alguém viu? Quem não viu, corre lá, curta, compartilha. Segue o nosso pastor lá, que todo dia tem muito conteúdo para nos edificar. Então, vê esse vídeo muito profético que ele colocou lá. Presta atenção no que acontece quando a gente se distrai. Dá para apagar as luzes aí, por favor? O vídeo é meio claro. Não, esse já foi, já. Calma aí que tem um som. Eu prometo que tem som esse vídeo. Pronto, agora chegou. Olha o que acontece, não distraído. É exatamente isso que acontece. Se distrai para ver. Toma direto na cabeça. É uma paulada só. O inferno, ele está aqui, ó. Olhando para você, esperando você dar aquela olhadinha para... É só estar esperando a oportunidade que ele precisa. Ele não precisa de muita, não. E se a gente olhar para o lado, muitas vezes a gente abre mão dos caminhos de Deus. Eu tinha 18 anos, eu tinha 18, não, 12 anos, quando eu comecei a servir na igreja. E com 13 anos, eu comecei a trabalhar com moradores de rua. Deus me usava, Deus me usava com 13 anos, para expulsar demônios. E aí com 14 anos, aí você pensa, aí foi crescendo, né, no ministério. Falei, não, vou... Vou dar uma andada por aí. Não quero mais saber disso, não. Vou... Deus tem um caminho já preparado, mas eu não quero. Eu vou dar o meu rolê. E resolvi sair da presença do Pai. E aí... Fiz o meu caminho. E esse caminho, eu já adianto que não é um caminho prazeroso. Momentaneamente, ele sacia a nossa carne, mas o nosso espírito chora. E é o espírito que vai gritar quando você colocar a cabeça no travesseiro. Porque depois que você sente a presença de Deus, você não peca mais em paz. E eu lembro que eu saí da igreja um pouco, vamos dizer assim, revoltado, totalmente, lógico, sem razão. E eu falei, eu vou fazer o que eu quiser. E eu, literalmente, fui fazer o que eu queria. E eu, toda vez, quando eu chegava em casa, eu falava, nossa, eu passei dos limites hoje. Passei dos limites. E eu sabia que eu estava fazendo algo errado. Eu conhecia a palavra. Eu sabia como que era estar na presença de Deus. E eu estava num lugar que não foi preparado pra mim. Eu estava num caminho que não era pra eu estar andando. E ali eu comecei a experimentar dores que não eram precisas eu sentir. Eu perdi amigos. Eu sofri com traições. Foram relacionamentos atrás de relacionamentos. Tentando preencher um espaço dentro de mim que não era com relacionamento que eu ia preencher. E isso foram acarretando uma bagagem pesada das minhas costas. Eu lembro que até os meus pais, eu não aguentava mais ouvir a voz dos meus pais. Porque eles vinham e falavam, não, hoje tem culto. Eu falei, vai pro culto, eu não quero saber. Isso não é mais pra mim. E chegou num estado aqui, eu falei, meu, eu vou me jogar mesmo. E paciência, eu não quero mais saber de Deus. E eu lembro que eu estava num... Foi o último rolê que eu dei na minha vida. No mundão, vamos dizer assim. Eu estava no banco de trás do carro de um amigo meu. E eu estava muito louco. Eu estava totalmente fora de mim. E eu estava passando mal já. Só que a gente estava saindo de uma balada, indo pra outra, em Bragança. A gente estava aqui em Santo André, ia pra Bragança. E minha mãe preocupada. Eu lembro que minha mãe ligava e eu desligava o telefone. Minha mãe ligava e eu desligava o telefone. E eu já passando mal. E eu sabia que eu tinha que ir pra casa. Eu estava deixando minha mãe preocupada. Sabia que eu vi um bolão dela depois. Mas eu falei, não, eu vou seguir aqui, né. Não vou me horrorê, não. Eu vou seguir. E aí... Eu lembro que eu estava passando muito mal. E a gente parou num... Num farol. E aí nesse farol tinha uma igrejinha daquelas bem pequena. A porta era um pouquinho maior que essa aqui. Era uma portinha bem pequena. Aquelas igrejinhas que tem 60, 50 membros. E o fogo estava caindo lá dentro. Tinha pessoas pro lado de fora, orando em línguas. O louvor alto lá dentro. E eu tinha... Tava com a cabeça encostada no vidro e eu olhei lá pra dentro. E eu falei assim... Eu não devia estar aqui. Eu devia estar lá dentro. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. E eu lembro do sentimento que eu estava naquele dia. Eu olhava lá pra dentro e eu falava, eu não pertenço a este lugar. Eu pertenço àquele lugar. Eu não sou... Eu não sou isso aqui. Não foi pra isso que Deus me criou. Ele me criou pra eu estar naquele ambiente. É pra falar da glória dEle. Não pra estar aqui perdido dentro de mim. E eu lembro que naquela hora eu... Falei, olha, eu preciso voltar pra casa. Não tinha Uber naquela época. Então, eu simplesmente falava, para, me leva de volta pra casa. E aí, voltamos pra São Caetano. Eles me deixaram em casa e foram embora. E eu lembro que eu falei, meu, eu preciso voltar. Ah, preciso voltar. Eu subindo as escadas do prédio. Eu entrei no meu quarto e falei, meu, eu tenho uma Bíblia aqui, em algum lugar. Eu tenho ela guardada. Tá no fundo da gaveta, tá em algum lugar. E eu ainda não... Eu não estava totalmente são, mas eu falei, eu preciso achar essa Bíblia. E eu preciso achar ela agora. E era uma Bíblia, a minha primeira Bíblia, que meu pai me deu quando eu era criança ainda. E aí, essa Bíblia, quando estava no fundo da gaveta, eu peguei ela. Na parte de trás, assim, estava escrito assim, quando tudo falhar, leia as instruções. E é quando tudo falha. A gente tem que correr pro colo do pai. Eu tô com um bebezinho pequeno agora e a coisa que ele mais faz é quando tá com vontade de qualquer coisa, ele chora e você tem que ir lá e acudir. Se é fome, tem que dar leite. Se é colo, tem que dar um colo. E aquela hora eu falei, eu preciso ler as instruções. Isso aqui é meu manual de vida. É isso aqui. Eu fui... O meu manual tá aqui dentro. Eu só leio e segui as instruções. E aí, eu lembro, eu indo dormir, eu falei, não, eu vou, a partir de amanhã, eu vou tomar uma postura diferente. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus se move no caminho que Ele prepara. Não adianta a gente querer tá num caminho diferente se Deus preparou outro. Ele não vai se mover por lá, Ele vai se mover pelo caminho que Ele trilhou. Pode ser difícil, pode parecer impossível muitas vezes pra nós, a gente tá com um problema muito grande, a gente tá num... Chegou no nosso limite. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, assim como o povo, quando foi liberto do Egito, Ele se deu de frente pra um mar. Tem alguém aqui que não sabe nadar? Tem alguém aí? Ah, isso aqui eu já vi que não sabe mesmo, já vi da pior maneira. E... Meu, você não sabe nadar, te taca no mar, o que que você faz? Já era. É um problemão. Então, imagina, não era um marzinho não, era um mar, era uma caminhada ali pra cruzar pro outro lado. E... Tinha um mar lá na frente. E aí, o povo não podia dar a volta? Ah, tem um mar aqui, então não vamos reto, vamos dar a volta. Não. Deus não preparou a volta, Deus falou pra ir reto. Quando você se depara na escola e fala, meu, você não vai pegar aquela mina? Você não vai ficar com aquele moleque lá, não? E aí? Meu, é direto e reto. Eu não preciso disso. Eu não nasci pra isso. O problema é enfrentado de frente e... A gente tem que passar por cima dele. Ou no caso do mar, Deus abre o caminho. Deus abre o caminho e você passa. Porque se for o caminho que Deus preparou pra você, não importa o que vai acontecer. Não importa se o problema é muito grande, se você fala, não, agora é o meu fim da linha, agora eu não sei mais o que fazer. Agora, ninguém pode me ajudar. Se é o caminho que Deus preparou pra você, você vai passar. Se Deus falou pra você, é por aqui, é porque é por aqui. Se Deus te trouxe aqui hoje pra você ouvir que... Você pode sim ser um adolescente em 2021 que vive uma vida de santidade. Eu não acreditava nisso. Eu acreditei quando eu conhecia essa igreja, pra falar a verdade. Eu não conhecia jovens que viviam a santidade antes. Eu conheci pessoas muito mais velhas do que eu, mas da minha idade, não. E a gente tá aqui. Um culto... Onde jovens se reúnem... Não foi meu pai que mandou eu vir aqui. Não foi sua mãe? Foi sua mãe? Não, não foi. Eu vim porque eu creio que aqui é o meu lugar. Eu creio que eu nasci pra fazer o que eu tô fazendo agora. Então, Arthur... Mas ser cristão é muito difícil. E quem falou que seria fácil? Se o louvor pudesse subir pra me ajudar? Quem falou que seria fácil? Não vai ser fácil. Arthur... Mas... Tem um caminho muito mais óbvio, né? Por que eu? Por que que Deus vai querer me usar? Eu sou tímido. Ah, eu sou falho. Ah, eu não nasci pra pegar no microfone. Ah, eu não posso ser um líder de célula. Eu não posso auxiliar numa célula. E, nossa, se eu abrir a minha casa pra ter uma célula aqui dentro? Meu Deus. Não, não dá, não dá. Como? Eu aqui, isso é doido. Eu pecador desse jeito? Não, não. Deus usa as coisas loucas desse mundo pra confundir as sábias. Deus tirou um moleque sem perspectiva de vida, sem objetivos, com decretos que foram lançados no seu coração e fez novas todas as coisas. Deus me deu uma família. E... Vou te falar. Da família de onde eu vim, ter uma família não é algo muito fácil. Poucos são os casados. Mas é uma promessa de Deus pra mim e eu vou viver. E eu vou viver. Porque eu me recuso a andar num caminho que não foi feito pra mim. Se já tem um preparado, pronto. É só ir lá e viver. Não é mais sobre os pais que nós tivemos. É sobre os pais que seremos. Não é mais sobre os amigos que nós temos. É sobre os amigos que vamos ser. Não importa o que você vê na hora que você olha pro espelho. O que importa é o que o céu vê quando olha pra você. E o céu hoje, ele tá vendo a mesma coisa do que eu. O caminho é apenas um. A gente só não pode se distrair. Não podemos nos limitar. E vou te falar uma coisa. É com você que Deus tá falando hoje. Não se limite. Deus quer usar. É você. Não é... Esquece o amigo que devia estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Na verdade, ele queria falar com você. Você que tá online. É com você que Deus queria estar falando agora. Quando o inferno quiser falar quem você é. Fala pro inferno quem Deus é. Porque a palavra diz uma coisa. Que quando estamos em Cristo. Em Cristo. Nós somos nesse mundo assim como ele é. E eu sou porque ele é. Eu estou aonde ele está. E eu vou pra onde ele vai. É assim que a gente tem que ver a nossa vida. O nosso caminho é apenas um. E a gente tem que começar a seguir direto pra ele. Eu tô na frente aqui. Eu tô vendo pastores. Eu vejo evangelistas. Missionários. Eu vejo empresários. Eu vejo influencers. Eu vejo o presidente da república aqui na minha frente. É isso que eu tô vendo. A gente precisa saber aonde a gente tá e pra onde a gente vai. Mas não adianta a gente querer ir dando a volta. Sendo que Deus tem um caminho direto pro nosso futuro. A gente tem que ter a convicção. Do caminho que Deus tem pra nós. Precisamos focar. Entender quem somos. Quando a gente entende quem a gente é. Quando a gente entende que a gente é obra-prima de Deus. Fica tudo mais fácil. Aí eu vou ver. Nós vamos ver. Nós vamos ver um Mag One Way muito mais forte. Quando todos aqui tiver. A mesma convicção de quem somos. Onde estamos. Pra onde vamos. Aí é um exército se levantando. Você já ouviu um exército se levantando? Já ouviu uma cavalaria se passando? Quem já foi em estádio aqui? Quando a cavalaria passa não tem um que não olha. Você quer ver? O barulho? Dos filhos se levantando? Então levanta agora aqui comigo. Você vai ouvir. Esse é o barulho. Esse é o som. Esse é o som. Escuta o som. Escuta o som. É com você. É com você que Deus está falando hoje. Era pra você estar aqui hoje. Esse é o primeiro Mag One Way. Mas eu creio que a gente vai encher essas cadeiras aqui. Porque cada um de nós vai saber o que carregamos. E lá fora a gente vai começar a trazer gente aqui pra dentro. Esse é o som. Que as pessoas lá fora vão começar a ouvir. Esse é o som. É com você. E aí É com você.